Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar na sua pessoa para saudar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, bem como os demais colegas. Sr. Presidente, eu iniciaria por fazer um breve retrato de como chegámos até aqui. Recebemos uma associação ambiental que muito respeitamos e que nos falou numa catástrofe natural. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista leva muito a sério as palavras e leva muito a sério a realidade do estuário do SAD, aliás, as várias riquezas ambientais do Distrito de Setúbal e do país. Em particular, nesta matéria do Distrito de Setúbal, quando nos alertam por uma catástrofe natural, nós não só ficamos atentos, como ficamos redobradamente atentos. E questionámos quantas espécies foram extintas, quais foram os impactos, e não foi possível à associação responder-nos o facto de que nós respeitamos, porque disseram não ter os meios técnicos para poder responder. Mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez o seu trabalho de investigação, fez o seu trabalho de questionar as diferentes autoridades e de perceber. E a primeira reflexão que eu queria tirar, até para resgatar o deputado Nelson Peralta, daquela agonia que tenho com a minha intervenção sobre a turbidez, é muito simples, é que para nós é tão importante a riqueza ambiental daquela zona ser preservada, que cada uma destas questões tem que ser tratada com a maior atenção, mas também temos que denunciar quando existem exageros. E sim, nós podemos ter aqui uma deambulação muito rica sobre os papéis das pradarias marítimas, mas isso será justa sobre a Zostera Nolte ou a Zostera Marina, um tratado sobre como se processa a fotossíntese e como é que a turbidez vai impactar quando estamos a falar de plantas vasculares angiospérmicas. Sim, nós podemos ter esta linguagem, e é correta. Mas ao fim de tantas audições também podemos dizer, houve dragagens de manutenção, os dragados foram colocados em terra, e havia um muro que por acidente rebentou, espalhou lamas e isto criou turbidez. E parece, para quem esteja distraído, que estamos a desvalorizar, mas não estamos, e queremos que fique bem contextualizado. O que nós queremos é que a comunidade pescatória, que os cidadãos daquele distrito e em particular daqueles dois concelhos, estejam conscientes do que é que nós estamos a falar. Porque quando foi das dragagens do SAD, da melhoria das acessibilidades, nós tomámos também as maiores precauções e queria aqui registar, para não haver confusões, porque na opinião pública, não foi o seu deputado do Bloco de Esquerda, mas na opinião pública isto foi colocado, havia as maiores dúvidas sobre como é que aquilo se ia processar. E nós sabemos hoje. Foram as dragagens mais bem preparadas, com maior investimento em conhecimento, com maior recuperação de património arqueológico, e que vieram a impactar positivamente o ambiente, a economia e a preservação do ecossistema. E é só isto que com isto finalizava o Sr. Ministro. Se não é importante este equilíbrio entre preservar a natureza, estar atento, mas também não cairmos naquela incídia do Pedro e do Lobo. É que se chamarmos muitas vezes por emergências que não são, no dia em que houver uma emergência, alguém pode não estar a olhar. Ainda assim, o grupo parlamentar do Partido Socialista, dando devido desconto aos exageros, estará sempre a olhar para a Península de Setúbal, estará sempre a olhar para o estuário do SAD, por uma razão. Separam-nos muitas formas de agir, mas unem-nos a preocupação com aquela biodiversidade. E, portanto, podem contar connosco para esse combate. Para os demais, não. Muito obrigado, Sr. Presidente.